Eu já fiz uma cansada, achei o tesouro do mapa Hoje o topo não me escapa, é o mais brabo do jogo Meus netos ricos com a mirança, sou de um mato com balança Valenciada na estampa, é o Ruby Boy de novo Jesus, ó, o bagulho vai pegar fogo, eu não tô Vai, levanta a mão, vai, levanta a mão Mão pra cima, aldeia, mão pra cima, aldeia Mão pra cima, aldeia, a notícia não solta E aí, família, sem vontade, chega de vibe fraca no bagulho, mano Fazendo um favor, bem geral, por favor, memo Bem geral, por favor, memo Naquele formato, certo? Pode pedir a mãozinha pra cima Pode pedir? É só o vídeo mais pesado da tribo que incendia e se levantar Demorou, é uma dupla que agora eu vou matar Eu vou roubar sua lupa só pra gente combinar Não dá meu truta, cê sabe que é pra interter Cê não é o primeiro vida louca da história É só o primeiro a morrer Tá ligado, parceiro? É o terror do sistema Mexe na minha lupa que você vai entrar no problema Porque cê tá ligado, aqui eu tô assim Eu não sou o primeiro, cê é o segundo e esse é o fim É o segundo, só que hoje pra você é uma casa cai Se ele pegar, cê faz o quê? Cê vai chorar ou chama papai, vai Se puta, maluco Ideia louca, né? Porque ele tá escrito uma camiseta que cê é vida louca Tá ligado, turma, tua? Ladrão rouba dinheiro e ele rouba lupa Ah, mano, me palpa, cê tá ligado, ladrãozinho Padrãozinho, mano, mochafado Ei, para de chorar, isso daqui é só um ataque Sinceramente, mano, cê não vai aguentar o baque Vou entrar no problema, é muita treta Tutão, eu sou problemático, neguinho do cacheta Tá ligado, parceiro? Cê não é o neguinho do cacheta Porque cê tá ligado? Cê entrou no problema Aí cê tá ligado? Neguinho do cacheta Cê é branco, parceiro, para e pensa Ele é padrão e você não, né? Pau na beira Cabelo liso, mizuno, todo é fingindo panqueira Mano, cê é maldade, vai se lascar Anjo, sinceramente, pra vocês nem vai dar Tá ligado? Aqui nós embraza Rosto de princesa e a mente é de quebrada Então cê tá ligado? Aqui é doito pente Tá ligado? Memo morre, quem é mano de delinquente Aí a gente gosta Família, quero muito barulho pra quem gostou das rimas do Salvador e da Ravena Dutra e o nós Tudo que vai, volta Cê tá ligado? Solar de Sorocaba, mano Cê tá ligado? Que nós chega em Brasa 2 Corintiano, agora eu pergunto aqui no microfone Mano, qual é o seu nome? Não importa qual o meu nome, você tá ligado que eu só mostro flow Quer saber quem ele é? Ronaldo, eu sou o Romário Deixa a bola no pé que ela só marca o gol Tio, sinceramente, acho que você até quer mais um verso No pé dela é o Mizuno, do meu lado a Mizuniverso Tá ligado meu parceiro? É a Mizuniverso Agora eu vou acabar, cê somente converso Você é um Romário, mas eu já te espanco Eu vou chutar mais forte e te expulso desse campo Você pergunta meu nome, hoje você vai apanhar e vai ser merecido O meu nome é Ravena, mas depois de hoje cê vai torcer pra não ter me conhecido Mas, sem vontade, vou te bater no agora que essa é a destreza Você pode até pensar como quebrada, mas desculpa, sua cara não é de princesa Ela faz o gol, mas eu chego e faço prazer Eu sou goleira, mano, pique o Cássio, então eu pego a bola Aonde for que ela for Cê tá ligado que aqui é sem massagem É, bem que você falou que ela é feia e ela não tem cara de princesinha É, você parece o cara, o Cássio, só na cara que cê é igualzinha Sinceramente, cê tá ligada que agora já é pra entender Se é princesa, ele é a Fiona, acabei de reconhecer Tá ligado, né, parceiro? Se escuta esse rap Se ela é Fiona, eu sou mais morto que o xereque E eu vim te queijar só pra acabar com o ego Se ela é muito feia, cê é fiote de Cruz Credo Ah, 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 bate pau Ah, 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 ah Ele me chamou de ceia, é que mano, cê não é eficaz É que eu sou Cássio e eu sou de mal Não precisa ser bonito, é só ser bom no que cê faz Mãe, você tem maldade, pão aqui vai se fuder Você é feio também, a culpa nem aqui é minha E ela só tem beleza a oferecer É isso aí, cara Tá uma porra, mas eu vou mover o mic aqui Vem pro pai, por favor Rapaziada, terceiro round na casa, velho Com muita energia Vocês são fadas Quem começa o Naive e Dutra Fechou? Dois, dois Dois, dois Pior levanta a mão aí Vai, vai, vai Quero ver muita vibe, muita vibe Muita vibe É a última da primeira fase Vem família da aldeia Camãozinho Mata esse cara no treco Mata essa mina no treco Mata esse cara no treco Mata essa mina no treco Mata esse cara no treco Mata essa mina no treco Mas se for pra fazer treco Tem que ser de qualidade Perdeu na rima, perdeu na beleza Quer disputar em outra modalidade Vai ser, tá ligado Aqui até o fim Pode ser em qualquer modalidade Cê perde pra mim Céu Não perdi na beleza Meu mano, ela é muito mais linda do que ela Meu truta fera Calma Eu Sei que eu sou feio Mas que se foda se eu for feio A nossa conexão é de alma Tio Você não entende o que eu tô falando Sinceramente Meu truta Cê sabe que eu tô a mil Nossa conexão é de alma Com a exceção de vocês É tipo wi-fi Já caiu Fala de aparência Puta que pariu Bagulho de alma Negativo Tá ligado Você Não faz sessenta Não é bom do improvisado Fala de beleza E o talento Tá escasso Mano Você também falou De aparência Só que pode pavar Desse bombeiro Vou tacar uma água Na sua chapinha E tirar sua maquiagem Pra ver se tem Malandra mesmo Fala Tá na vontade Olha mano agora Agora é um fato hit Ele me chamou de fé A quase me afetou Só que aí eu desconsiderei Porque esse mano Nem tá achando o fim Aê Sem neurose Cê tá achando Que cê é modelo Pode jogar Chapinha acaba Ela rima com a boca Aí não com o cabelo Calma com a boca Cê não aconteceu Agora eu Cheguei com a visão Aí o moleque Tá emocionado Tá um black Contra a emoção Eu não tô emocionado Trutão Só tô rimando Com o coração Então para Você fala que ela não rima Pelo cabelo Você só tá falando bosta Você rima pelo cu Sinceramente Você tá ligado Que pra mim Você é um estume Esse mano Não encaixa no beat Ele tá todo travado Acho que essa latinha Tá cheia de lança perfume Batalha da aldeia Aqui nós inicia Meu cabelo é liso mesmo Descendente logo de índia Tá ligado Joga a chapinha Tá ligado No movimento Quer falar do meu cabelo Vou tirar seus cremes Ah, ah, mano Tem maldade Eu vou te batendo Tá ligado Que eu chego Introvisando Você é descendente De índia Eu de africano É tudo descendência Ninguém sabe ganhar Mano Tem maldade Vou te batendo agora Pra você Informular o seu veto É que só aqui é minha casa Você pisou agora Então pisa a topa E fique esperto O que é isso? Parou meu barulho Perdeu meu sim Vem do meu pé Gente, olá Tudo bem com vocês Meus amores Dá uma pra desfazer Uns trubinhos aqui Legal Vamos perder o foco Nada Quem gostou Calma Deve vocês perder o foco Porra Olha só O pobre me mata Olha que bom Barulho pra quem gostou Das rimas Da Unai e do Dutra A Vênis Salvador Gente Eu quero muito barulho Pra Unai e do Dutra Que vieram lá Dazendo quem se roubava Quem puder Dar o like Vila Aro Produções Só fica o nosso Parabéns aí Vila Aro Vila Aro Vila Aro Vila Aro Vila Aro Vila Aro Vila Aro